Pela primeira vez, um líder do G7 mostrou-se favorável à introdução do imposto sobre as transações financeiras, a chamada taxa Tobin. O presidente francês Nicolas Sarkozy acolheu a ideia de algumas nações emergentes presentes no G20 em Cana. O G20 reconhece as iniciativas de alguns países membros de taxar o setor financeiro para fins diversos, incluindo uma taxa sobre as transações para financiar o desenvolvimento.